Morena Morena Reservar o meu espaço Pra viagem ser ligeira Traço léguas num compasso E só encontro o meu sossego Morena no seu abraço Pra ter mais deste chamego Que me deixa enfeitiçado Crio asas de morcego E vou voando pro seu lado Morena que nem cometa Em noite estrelada Meu pensamento vai comendo estrada Cavalcando o tempo a prosseguir Nesta galopada Que nem cometa Em noite estrelada Meu pensamento Vai comendo estrada Cavalcando o tempo a prosseguir Nesta galopada Cavalcando o tempo a prosseguir Cavalcando o tempo a prosseguir Legenda Adriana Zanotto